O Tempo do Riso O Outro Lado Daquilo Um Vai e Vem Esquisito Toda a Beleza de um Cio Acala E Dando Sentido Louco Sou Eu e Também o Resto do Mundo Na Solidão Que Consola No Descompasso De Um Giro E Tudo Que Soa Tranquilo No Raio Fogaz Na Aurora O Tempo Segue Um Rio No Trio Das Coisas Que Brilham Nas Horas Longem Quas Do Futuro O Grito Que Pula O Muro Ao Se Segue Na Estranha Estrada De Cores, Flores, Amores, Nada Isento De Pudores O Sonho Que Havia Pergido O Sonho Que Havia Pergido O Venho Tempo Segue Um Rio O Brilho Das Coisas Que Brilham Nas Horas Longem Quas Do Futuro Do Grito Que Pula Assim Segue Na Estranha Estrada De Cores, Flores, Amores, Nada Isento De Pudores O Sonho Que Havia Pergido O Sonho Que Havia Pergido A Mister O Sonho Que Havia Pergido A Mister O Sonho Que Havia Pergido Segue Na Estranha Estrada O Sonho Que Havia Pergido Porque a manifestação tem que ter Sempre A gente tem que primar pela democracia No país Foi um golpe E é o seguinte Essa polícia está demais Eles querem o troco Tudo certo aí? Esse apanhado dessas canções Tem algumas coisas que eu vim compondo Ultimamente E essa música que a gente vai fazer agora Essas três primeiras A primeira Elo, parceria com meu amigo Vini Cordeiro Samba Novo E o Tempo do Riso Composição minha Essa outra também que a gente vai tocar agora Que é uma música lá na finaleira Da banda Caracol A gente não chegou a ensaiar ela Eu tinha composta ela justamente pra banda E os gurus fizeram arranjo Acho que